Música 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 Hoje vamos fazer um vídeo aqui das coisas que a gente ganha da Big Festival Então Primeiro a gente ganha o que Aqui uma revista da Conam Aqui no próximo tem uma revista de um colégio que vai ter, e aqui tá falando os cursos, e aqui tem um cartelzinho onde tá esse jogo aqui que vai lançar, e esse aqui também. Agora a gente vai mostrar o jogo que eu mais joguei na BigFest, que é esse joguinho aí. Aqui tá algumas coisas das empresas do jogo, e aqui tá a marca da empresa do jogo também. Esse aqui é um jogo de espacionagem bem legal que eu joguei. Esse negócio, eu sei que é meu figurino, mas eu não sei o que significa esse negócio. Agora esse joguinho aqui é um joguinho que você, que é bem difícil, que você tem gravidade, não tem gravidade. Agora esses dois negocinhos aqui é figurinha, e aqui como você vai aqui ó, aí dá pra baixar o aplicativo pra ver que jeito que é o jogo. E agora, e agora, e tem essa coleçãozinha aqui do bichinho de um joguinho de guerra de frutinhas. Isso daqui eu não sei, isso daqui eu não sei o que significa. Então a gente vai aqui nessa aqui, eu nem lembro do jogo que é esse daqui, mas eu sei que era bem legal. Agora o jogo que eu não sei. Agora o jogo que eu mais joguei aqui tá, os ziminhos de geladeira. Aqui é o jogo que eu mais joguei. Então gente, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então obrigado por assistir o vídeo, então dê um like e se inscreve no canal. Então fui! Tchau!